Você quer ir com separador ou não? Acho que sim. Com separador fica bem. Então é para isso. Deixa-se ser um plano de redes sociais para o nosso Vasco Max. Vamos ao palco. Já não vi há muito tempo. Olha, te vieste e te vieste tudo para direito. É verdade. Soberbeza. Ah, mas isso tens de esperar. Não é agora, só para mesmo. Espera. Espera. Olha, vamos falar sobre algo que parece interessante, visto que há muitas pessoas que não pensam desta forma ainda nas redes sociais e vivem tudo muito instantaneamente. Mas deve-se fazer um plano. Deve-se fazer um plano. Como em qualquer área, é natural é que um plano de redes sociais, como um plano de marketing digital, alguns países são muito conhecidos. Mas em qualquer lugar, o que há a pensar, é que há a oportunidade que se aproxima de todo o ano. Deve-se pensar, as redes sociais vão pensar, para tentar a gestão. Então, o primeiro passo de todos, o mais básico, é definir as redes sociais. Como um plano de marketing digital, é um plano de marketing digital. E, por exemplo, seja, o que há que fazer, por exemplo, um plano de marketing digital, é um plano de marketing digital. E isso é grave no vídeo promocional para divulgar, e isso pode divulgar nas notificações de uma organização, uma empresa, igualmente pode ser feito, mas a empresa de formação sabe que vai terminar de ver e terminar de formação. Então, deve antecipar isso. Por exemplo, aquela organização de formações, antecipando hambúrgueres, por exemplo, como é esta comunicação, como é que tem outra, que tem outra, antecipando isto, portanto, há coisas que não sabem. Há redes sociais que sobrem-se de mais de um do que outro, e depois tem tido um pouco o que não está a educar em todas as redes sociais. A conversa que vem com as redes sociais, depois com o vídeo, com a linha, tem mesmo uma imagem, não é? Porque se faz sentido, se achava com o que foi preso, ou com o produto, tem também uma obrigação, uma coerência de imagem que tem sentido. Uma questão muito, portanto, de muito dizer, apesar de ter-se na sua organização dos pais, primeiramente, ter-se em relação a mais de um do que outro, sabe o que é importante. Então, mas quais redes sociais que têm que captar para sempre? Porque, portanto, não é uma ou duas, ou três, existem muitas, existem muitas que são, ou seja, tem que estar em todas, porque há uma, não me agradecer. Então, genericamente, agora de responder a esta questão é um bocado injusto, mas genericamente temos o Facebook, o Youtube e o Instagram, que são as três redes sociais mais utilizadas, depois a parte disso temos também o Twitter, o Google+, o YouTube, e depois o LinkedIn de uma rede social profissional, e podemos continuar por aqui fora, por aí é mais, mas temos três, uma presença de interesse social media, já é uma boa presença. É uma boa medida. Estar só em uma, é muito, eu também, portanto, por este próximo bom dia, então vai ser um resultado. É muito importante que... Mas o professor tem uma tendência mais para dizer? Mas o professor tem uma tendência mais para dizer? Sim. Eu tenho que dizer mais, o Facebook, o Facebook, o Instagram, o Facebook, o Instagram, muito YouTube, e o muito já vai virando. E, portanto, o fundo, em função do alcance, do estado de contato, é o ponto de mais. Essa questão, o ponto de acaso, é mais Instagram. O Facebook é mais, 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 mais. O Facebook é mais, 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 mais. Portanto, podemos ter que ajustar a pensar com o publicado nesta rede social ou em algum lugar. E se for, posso sempre adaptar a publicação de créditos naturalmente. Portanto, podem oferecer o publicado em algum lugar social, ou então posso sempre adaptar pela alienação dos estudios. Se pensamos no formato de vídeo, a duração, cada rede social aceita o vídeo, por exemplo, 60 segundos, Twitter, 50 segundos, Twitter, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Facebook. Portanto, só no formato de vídeo, só que seja adaptado por um público de estado. O que é certo que tem muito tempo, é, é, um para a certeza de conteúdos, o caso é um dos estudios. E o que tem que ser um dos estudios, é um dos estudios, é um dos estudios, e não um dos estudios, e um dos estudios, e um dos estudios, por exemplo, de um dos estudios. Os estudios, os estudios, os estudios. E uma coisa que é importante é, quando a gente pega uma questão de tudo, tem que pegar o naturalmente da tecnologia social, ainda a tendência de desfazável, tem um ponto numa blogue no meu site, e agora pego um vídeo e despejo um dos estudios sociais. Algum tempo pode buscar, no Instagram, ou no Instagram, sem publicidade. Então, se a ideia é passar a mensagem, eu vou adaptá-lo e entregá-lo nativamente em casa da tecnologia. Ou seja, se eu tenho um vídeo publico, no Instagram, no Instagram, no Instagram, no Twitter, no Twitter. E o vídeo é normal, se não tocar o vídeo, se não tocar o vídeo, se não tocar o vídeo, se não tocar o vídeo dos estudios. Não vai funcionar o trabalho. Depois, uma coisa muito importante, é escolher as métricas. Muito que, apesar de publicar um vídeo e interessantes para o utilizador, depois de poderes acompanhar o véssimo, tem positivos estudios sociais, com a possibilidade, com a possibilidade, com a possibilidade de interação, com as vendas... E isso é muito fácil de estudar com as métricas? ...das métricas. E agora o Instagram, com as páginas profissionais, se torna muito mais fácil. E uma possibilidade que a gente vai utilizar já é a unificação do inbox. Ou seja, até agora, desistirão o Instagram, para ter as mensagens pessoais. Totalmente. Não existe muito. É lá a chamada do governo. Desistirão o espírito da nossa comunidade. E também, podamos fazer-nos para responder aos comentários. Então, estou a unificar-nos de um inbox só, para eu gerir nos comentários, nas redes sociais e mensagens. E poderes também responder-nos para os comentários? E vai conseguir? Em 2017, acho que você não quiser saber como se tem. Não, achei que este mês era mais um dia. Já está a perguntar com o mundo. Está a ver? Está a ver? Está a ver? Um bocadinho. Não é? Não é suporte. Pois. Olha, eu estou lá com um pouquinho sobre o que temos...